Estamos de volta com o Manhã da Piedade e convido você aí de casa a ver uma matéria sobre uma escola administrada por padres franciscanos que atende a deficientes visuais na escola Terra Santa Hallekellen. Vamos conhecer esse trabalho na matéria da Christian Media Center. Eu já estava frustrado, pois toda vez que me diziam que eu não tinha sido aprovado em meus estudos, meus colegas zombavam de mim. Não restam dúvidas de que cada um de nós tem capacidades para inovar e conquistar o sucesso. Apesar das duras circunstâncias, somos capazes com força de vontade de fazer o nosso caminho e com determinação alcançar o que procuramos. A experiência de Abdul Rahman é a prova de que com determinação é possível superar todos os desafios. Ver um jovem cego que caminha sobre uma viga de madeira com largura de 10 centímetros e a uma altura de mais de um metro é impressionante. Trata-se de uma superação. A primeira queda é só o começo. Ele não desiste e continua treinando. A escola Terra Santa Helen Keller estabeleceu uma meta. Educar uma geração de jovens, homens e mulheres confiantes e capazes de perseverar para alcançar seus objetivos e desenvolver suas capacidades. Eu agradeço a essa escola que me ajudou a mudar muito. Não imaginava que seria assim, que eu deveria andar sozinho, confiar em mim mesmo. Essa é uma grande mudança que começou do zero. Não sabia ler, escrever, digitar. Eu não me considerava nada e agora posso dizer que venci. Doutora Helen Keller, que deu nome à escola, é um modelo para pessoas com deficiências visuais devido aos grandes feitos que conseguiu fazer, apesar de todos os desafios. Ela diz, as pessoas cegas e surdas têm mentes que podem ser desenvolvidas, mãos a serem treinadas e aspirações a serem alcançadas. Cabe a nós ajudá-las. E continuando sua missão humanitária, a custódia da Terra Santa, aqui presente há 800 anos, tem dado seu melhor para incluir a Terra Santa Helen Keller ao grupo de escolas que administra na Cidade Santa. Essa é uma grande mensagem da custódia da Terra Santa às pessoas com deficiência visual. Estamos dando um grande passo para anexar essa escola aos nossos trabalhos. E esta é uma mensagem para todos os moradores de Jerusalém. A custódia da Terra Santa está ajudando quem mais necessita. É por isso que tivemos essa iniciativa. Eu agradeço a Deus, e a gente assistiu a todos os moradores de Jerusalém. E a gente assistiu a todos os moradores de Jerusalém. Por isso que nos ajudaram a fazer essa cultura. Obrigado a Deus. Eu agradeço ao meu Senhor por tudo. Quando perdi a visão, me deparei com as dificuldades, mas eu nunca desistirei. Obrigado. Pois é, pois é, viu aí? Que coisa fantástica essa escola e administrada pelos padres franciscanos lá em Israel, lá em Jerusalém. Muito bom aí. Nós tivemos aí ontem, né? O nosso arcebispo metropolitano recebeu na pedra que une a nossa ermida de Nossa Senhora da Piedade na Serra da Piedade, a igreja da Anunciação lá em Israel. Isso foi um acontecimento também maravilhoso, não só para a nossa igreja, mas para todos nós católicos da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas eu continuo aqui com a Patrícia conversando aqui nesta manhã de segunda-feira, Patrícia. Fala comigo, Assi. Nós estamos agora no período de Natal. E uma coisa impressionante é que ainda, apesar de todas as campanhas, as armas de brinquedos continuam fazendo sucesso. Infelizmente, não é mesmo, Assi? Para você que é mãe, que é pai, precisa de ver aí, saber o que você vai presentear o seu filho. E os comerciantes e lojistas registraram, Assir Antão, que houve aí um aumento no número da compra de armas de brinquedo. É a primeira coisa, né, Assi? A gente tem que parar também com esse consumismo exagerado. Natal, gente, a gente comemora o quê? O aniversário, o aniversariante, Jesus Cristo, não tem esse negócio. Por isso que nasceu para nos salvar, né? Aquele menino que nasceu numa estrebaria, numa pobreza muito grande, não é verdade? Exatamente. E aí a criança vem naquela coisa assim de ser presenteada, que tudo bem, está aí o papai no reu, é bacana, mas os pais têm que exercer aí um papel educativo na vida daquela criança. Fica achando que se não tiver presente, não tem Natal. E o pior, comprando armas de brinquedo. Onde que essas armas vão parar depois? Assalto? Infelizmente é, muitas das vezes é, né? Menores delinquentes aí precisando, que param. Pegam uma metralhadora daquela que parece tanto com uma metralhadora de verdade. De verdade. E aí não tem aquelas brincadeiras de criança, esconde-esconde, pega-pega, né? É verdade. É, tem tantas outras brincadeiras. Outro dia eu vi ali no Salgado Filho um campeonato, né, de carrinhos de rolimã. Aí eu fiquei me lembrando, né, quanto na infância da gente, eu era muito ruim para fazer o carrinho. Se não tivesse o meu amigo vadico, que era o meu amigo de infância, ele é que era o mestre em fazer o carrinho de rolimã. Mas, né, e a gente andava com aqueles carrinhos de rolimã gostosos. E divertiam. Nós fazemos os nossos brinquedos, né? Hoje querem comprar pronto. Eu sei que é difícil hoje, porque não tem mais espaço, crianças não têm fundo de quintal, não é verdade? Hoje está tudo eletrônico, né? É, crianças não têm espaço, educada a trabalho, então pai e mãe já chegam cansados do trabalho, não querem ter aquele tempo. Nem que seja uma hora com o seu filho, que seja prazerosa, que você possa sentar. Muitas vezes, olha que delícia, até montar a árvore de Natal, né, tá maravilhosa a árvore aqui. Mas ter esse cuidado com o filho, de montar, montar o presépio, né, e fazer o brinquedo, dar valor ao que realmente importa. É verdade. Então, você, pai, faça um esforço, né, tire do presépio do seu filho essa arma de brinquedo. Porque parece que você estará ensinando ele desde criancinha a ser violento, né? E nós precisamos de um mundo mais de amor, mais de paz, onde as pessoas podem viver em harmonia. E violência gera violência, né, Assi? Gera violência, é verdade. E a criança, gente, é tão interessante isso, porque ela é um papel em branco. É. O que você coloca ali, ela capta e fica bem. É verdade. Então, se você começar a estimular aí essas brincadeiras violentas, ela começa a achar que aquilo ali é normal no dia a dia dela. E aí, olha, se você vai, você falou do carrinho aí, quanto tempo que eu não vejo um carrinho. A gente tinha mania, assim, de pôr até um tapete, né, pra descer, água com sabão. É verdade, né? E aí a pessoa, mas isso é o que, gente? Tem que ter tempo. É. E não é tanto tempo, nada. E era a própria criança produzindo o seu brinquedo, né? É. É igual quando a gente não tinha... Como não tinha... Gente, era tão difícil ter uma bola de borracha, uma bola de couro, então nem se fala. Fazia de meia, né? Aí você fazia bola de meia, né? Queimada. Pegava as meias das mães e fazia aquela bola de meia. E a bola de meia... Outro dia eu fui brincar com a garotada e falei assim, vocês já jogaram bente alto? Nunca ninguém, nunca ouviu falar de bente alto. Esse aí também eu não sei, não. Que usava a bolinha, a bolinha de, a bolinha, a bola feita de meia, né? A bola de meia. É, a de meia, mas esse nome seu tá sofisticado. Bente alto, só os mais antigos que vão saber que era uma brincadeira que menino brincava o dia inteiro de bente altas. Coisas simples e prazerosas, né? A criança, a gente até mesmo ao acordar, você ensinar a criança a arrumar a cama, né? A menina, assim, de 5, 6 anos, enxugar uma vasilha. Hoje em dia estão se perdendo essas coisas. É verdade. E ficar... E nós tivemos, assim, as funções, as coisas, as tarefas familiares, né? Que a mãe dava pro filho. Mãe, pode brincar? Depois que você agoar a horta, pode. Primeira obrigação. Depois que você varrer o terreiro, pode. Primeira obrigação, depois a diversão. Existia obrigação caseira, né? Que era uma tarefa que a criança tinha, né? Hoje a criança tá o tempo todo assim, assim. Se você sai, vai a um restaurante, o que você vê? A criança o tempo todo assim, ó, no celular. Por quê? Dá trabalho. E aí não pode ser criança, né? Não pode conversar. Não, eu tô deixando aqui pra ficar quieto. Alô, papai, mamãe, criança, tem que ser educada. Não tem como você deixar o menino como um robô. E aí depois, o que acontece? Consultório psicológico, assim. Pois é, depois aí vai ter que ir pra psicologia. Vai ter que ir pra psicólogo, pra psicólogo. Olha aqui, gente, vamos falar agora de uma coisa muito interessante, a Metropax. E eu falo da Metropax e eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. É uma empresa funerária que não cuida somente daquele momento mais difícil da vida da gente. Quantas vezes a Metropax... Eu tô anunciando aqui da Metropax aqueles encontros psicológicos pra trabalhar as pessoas que não conseguem superar o luto, né? É um trabalho a mais que a Metropax faz. Quando eu digo você... Fale com a Metropax no 0800 726 0140 é porque eu conheço a Metropax e a indico porque é uma empresa de gente séria, maravilhosa, né? Uma turma que trabalha com muito amor, com muita vontade de prestar o melhor serviço nos momentos mais difíceis da vida da gente. Por isso, faça um plano funerário. Você não sabe quando acontece a morte, não é verdade? E quando ela chega no seio da família, um Deus nos acuda porque aí, olha, hoje o enterrozinho simples em Belo Horizonte está em torno de 5 mil reais. Faça o seu plano na Metropax. 0800 726 0140. 0800 726 0140. Minha gente, quero agradecer a Patrícia pela presença dela hoje aqui conosco. Gratidão. Obrigada você, Azir. E vamos voltar amanhã, se Deus quiser, aqui no Manhã da Piedade. Vamos continuar aí com a Síria Caixeta. E vamos voltar amanhã, se Deus quiser, aqui no Manhã da Piedade.